Pobre quando compra um carro Ó, deixa eu falar um trem pra vocês Se ninguém te apoia, vai sozinho Entendeu? Você tem que ser o primeiro a acreditar no seu sonho Faz o teste aí, depois você me conta Tu trabalha com o que? Com dor de cabeça, com raiva E doida pra ir pra casa Atenção, hein? É o carro do ovo passando aqui na sua rua É isso mesmo? É o carro do ovo passando aqui na sua rua Gente, eu tô procurando pessoas com casa com piscina Wi-Fi e assinatura da Netflix Pra uma amizade verdadeira, sincera e sem interesse Haja colir esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim